Esse jogo aqui chama-se Afunda ou Boia. A gente vai escolher ali, vocês vão escolher, cada um vai tirar o pau ímpar, claro. E aí a gente vai começar. Vocês vão dizer se afunda ou boia esse objeto, tá? Deixa eu ir pra cá, deixa eu ir pra cá, deixa eu ir pra cá. Fica desse ladinho aqui de vocês, vamos lá, tirem o pau ímpar. Ganhei. Ganhou agora, né? Vai lá, escolhe um objeto. Um ovo. O ovo afunda ou o ovo boia? Afunda. Bota lá. Calma. Eu como todo o binho, cara. Afundou, afundou! Ponto para o índio. Vai lá. A vela. Afunda ou boia? Acho que boia. Boia. A vela vai boiar. Aí! Boiou! Um a um, não é um a um não. Seis a seis no caso, não é que a gente já tinha cinco pontos. Vai lá, você agora. Esse cachorrinho. Hum. Ele vai boiar. Ele vai boiar. Boiou. Tá muito fácil esse jogo, não sei não. Vai lá. Escolhe o iFoot. Um ano. O óculos. E aí, o óculos? Afunda. Afunda? Afundou, gente? Vocês sabem tudo, caramba. Vai lá. A xícara. A xícara. A xícarazinha vai afundar. Vai? É só se ela encher. Eu posso mergulhar assim? Não, tem que soltar. Ela vai afundar ou vai boiar? Vai afundar. Depois que ela encher, né? Afundar. Tá bem. A gente... Ela afundou diretão, viu? Hum, pois é. Vai lá. Canudo. Isso é um canudo de inox. Porque a gente... Nós somos sustentáveis aqui nessa casa. E aí? Ei! Afunda. Afunda? Afunda. Direto. Amigo, só que foi eu até agora pra esse coitado, esse cajou e a bobe da vela. Vai. Vai lá. Aqui. Pires, afunda ou boia? Afunda. Afunda também. Eita, afundou. Cachimbo. Cachimbo. Ei! Celeiro! Afunda ou boia? Afunda. Afunda. Oi, oi! Como é que tá o placar aí? Agora aqui, eu acho que tá em paz, vai desempatar com isso aqui. É. Afunda ou boia, neguinho? Hum? Boia. Boia. Vai lá. Boiou! Arrasou! Arrasou! A gente tá na frente por um ponto. Vou fazer o seguinte, vamos pra cá, vamos pra cima os dois. Que daqui a pouco tem Guerra de Contonete lá fora. Daqui a pouco tem Concurso do Passinho, segunda eliminatória do nosso Concurso do Passinho. Os meninos já tão ali, todos lindos, prontos pra dançar pra vocês. A gente vai pro intervalo, volta rapidinho, rapidão. Nem ouça, sai daí, viu? Nem ouça mudar o canal, porque o programa hoje tá bom demais. Mas vamos de música, vamos com...